O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima, soluções completas para o seu negócio. Agora, Band News no meio do dia, com Eduardo Oineg, Débora Alfano e Fábio França. Oferecimento Pressolândia, o site que tem tudo para casa com os menores preços. Compre direto em pressolândia.com.br Meio dia, um minuto no horário de Brasília. Começa agora mais uma edição do Band News no meio do dia, neste 20 de julho de 2023. Vamos juntos até as duas horas da tarde. Você ouvinte, eu, Débora Alfano, Fábio França. Estou por aqui. Eduardo Oineg também já está por aqui. Salve, meio dia e um minuto começando o Band News no meio do dia. Eu sou o Eduardo Oineg e fico por aqui até as duas horas da tarde comigo no estúdio. Essa dupla incrível. Começando por ela, Débora Alfano, a voz mais profunda, mais competente do rádio brasileiro. Débora Alfano, que nos dá um... Olá, boa tarde. Olá, e dançando, dançando, isso que é mais legal, a gente animado. Fábio França, malemolência, forma e conteúdo, talento não lhe falta. Fábio França, cantor, guitarrista, baixista, baterista, compositor. Fábio França, digital influencer. Fábio França, que nos dá um... Vamos juntos, firmes e fortes. Vamos juntos, firmes e fortes. Você também, ouvinte, querido, ouvinte, querida. Você que faz a Band News FM, será aquilo que ela é a rádio mais admirada do Brasil? E partiu. Partiu a bolota essa de energia que emana a turbina adicional da usina hidrelétrica de Taipu, para disparar o maior sistema de captação de som del mundo. Capitaria vai a se houvesse, mas não as lalaiá, o que ação só a palavra. Que partem de todos os terraços, todas as lajes, todas as varandas gourmet. E que também são captados através dos vídeos, a prova de som, através do concreto armado. E você que está agora na cozinha preparando o seu almoço. Eu não sei o que eu vou comer, hoje é quinta-feira, exagerei um pouco ontem. Não sei, mas uma salada, um legume, uma verdura, uma proteína animal ou vegetal é o suficiente e é o necessário. Bata palmas, não descuida, porque você está ligado no Band News no meio do dia, de repente dá aquela descuidada, queima comida e vai botar a culpa no Fábio França, não é justo. Bom, você que acompanha a Band News FM, você que acompanha o Band News no meio do dia, soube antes, acompanhou, chegou primeiro, descobriu primeiro uma história incrível. Uma história surpreendente. E eu digo surpreendente, porque ela é uma soma de movimentos, escolhas. Estou aqui tossindo, está seco. E que foi dar numa repercussão muito grande, que a gente pode acompanhar toda a imprensa, acompanhando a história, que é a palestra dada pelo ministro Alexandre de Moraes, a convite de uma faculdade chamada Unialfa, de Goiânia, na Universidade de Siena, lá na Itália, especificamente na região da Toscana, conhecida pelos grandes vinhos. A Universidade de Siena não tem nada a ver com o evento, ela é o endereço onde aconteceu o evento, que é o nono, a nona edição do evento promovido pela Unialfa. Várias vezes a Unialfa já promoveu, portanto, nove. É a nona edição e o Alexandre de Moraes esteve lá. Até aí, a gente conhece esse juristúro aí, né? A gente tem um monte de ministros do Supremo, do STJ, tribunais superiores, desembargadores, juízes, o tempo inteiro viajando para dar palestra. Às vezes, ganha uma boca livre, em geral, boca livre, né? O chefe paga a passagem para ele, vai viajar para um lugar. Nesse caso, por exemplo, a gente perguntou ao Alexandre de Moraes, perguntou ao Supremo Tribunal Federal, não respondeu ainda. Mas é de se imaginar, é de se supor, que uma das alternativas é ter recebido a viagem. Olha, não vai custar nada para o senhor, naturalmente o senhor vai para lá. A gente não sabe se teve cachê, por exemplo. A gente perguntou, o Supremo ignorou, não falou. O Supremo que defende a transparência, o Supremo que observa os erros, os excessos da nossa sociedade, o Supremo que tudo olha, tudo observa, sobretudo tem uma opinião. Nesse caso, o silêncio se lê, mas não fala um A. Alexandre de Moraes esteve lá por conta própria, pagou PIX, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária, TED, dele. Ou foi o Supremo que pagou a viagem, ou foi a universidade. Não responderam. Foram para a região da Toscana, eu digo foram porque estava ele, estava a esposa dele, o filho dele, e a gente ficou sabendo dessa viagem porque deu uma confusão, um bate-boca no aeroporto de Roma, na volta. E essa confusão a gente também está acompanhando. Vamos aguardar as imagens. As primeiras informações são de que as imagens confirmam a versão do ministro. Quero ver as imagens, quero ver as imagens. Vamos aguardar para ver. Mas enfim, teve um entrevero lá, um bate-boca. E isso chamou atenção para o fato de ele estar lá na Itália. Podia estar de férias, é provável que tivesse aproveitado para tirar férias, mas esteve neste evento. Volto a dizer, estar neste evento, o ministro Ricardo Lewandowski esteve duas vezes neste evento em Siena, e o Alexandre de Moraes também não é a primeira vez que foi. Mas o Ricardo Lewandowski esteve na terceira versão deste evento em 2017, esteve na quinta versão deste evento em 2019. Talvez tenha sido o Ricardo Lewandowski que apresentou Alexandre de Moraes para a Unialpha, que patrocina o evento, paga o evento. O evento é da Unialpha. Eu fui ver imagens do evento no ano de 2019, mas meia dúzia de gato pingado. É um auditório lá, mas se chegar a 60, 80 pessoas, é muito. É palestra dada em português, é um evento para brasileiro. E tem uma meia dúzia lá de estrangeiros, eu digo, falando, mas não assistindo. Que ninguém vai assistir. Vai assistir os brasileiros, vai assistir nós. Nós é que nos interessamos pelo que pensa o Lewandowski, pelo que pensa o Alexandre de Moraes. Na edição deste ano, 31 palestrantes, 20 eram brasileiros, 11 da Unialpha. 11 da Unialpha. 11. Então, a Unialpha está muito bem posicionada no campo de palestras internacionais do direito. Muito bem posicionada. Metade, mais da metade dos palestrantes brasileiros, era da própria Unialpha, que tem a faculdade de direito em Goiânia. E é dona da FADISP em São Paulo também. Ela comprou a FADISP em São Paulo. Mas o Alexandre de Moraes, estando ali, estava ali, e aí criou-se um problema. Porque o grupo empresarial, que é dono da Unialpha, chamado Grupo José Alves, Grupo José Alves, que é um grande grupo, é um grande grupo empresarial, faz um monte de coisa. Mas faz um monte de coisa. Faz embalagem, tem negócio imobiliário, tem empresa de locação de veículo, rastreamento de veículos. Tem a Unialpha, tem a FADISP e tem uma empresa farmacêutica, a Vitamédic. Vitamédic. A Vitamédic, a gente contou aqui, ela pagou, junto com a Unialpha, que ajudou, um anúncio que sugeria ser a manifestação de médicos em favor do uso de remédios que compunham o kit Covid, que eram a cloroquina e a ivermectina. A ivermectina, que não serve, não serve para combater a Covid. A ivermectina, que serve para piolho, para sarna, elefantias e outras coisas. Mas não se presta, e todo mundo sabe que não se presta para combater a Covid. Só malandro e ignorante pode querer usar a ivermectina e incautos. Pessoa de boa fé empurrada por algum malandro safado tentar empurrar a ivermectina como solução. No caso, não está na categoria de malandro, não está na categoria de incauto, não está na categoria de ignorante, está na categoria de fabricante. Então a Vitamédic, que fabrica ivermectina genérico, vendeu 17 milhões de reais no ano anterior à pandemia. E pode ter absoluta certeza que não teve, no ano da pandemia, explosão de elefantias, explosão de sarna, explosão de piolho no Brasil. Primeiro que ninguém saia de casa. Então o que explodiu? A venda canalha para fins de combate à Covid. Saiu de 17 milhões de reais no ano anterior para meio bilhão de reais de venda de ivermectina. Uma fortuna que o grupo José Alves faturou, tanto que foi parar na CPI. Aliás, ele teve o nome chamado para depor na CPI, o senhor José Alves Filho, e conseguiu uma liminar, uma mandada de segurança, porque queriam quebrar o sigilo dele, fiscal, telefônico, diabo. O diretor da Vitamédic foi depor e admitiu que pagou os anúncios publicados em grandes jornais do Brasil, sugerindo, olha que canalice, que a gente devia usar o kit Covid. Ou seja, uma empresa que vende ivermectina, fabrica, divulgando de forma canalha, escondida, o nome dela não aparece em lugar nenhum, é uma enganação, e foram condenados pela justiça do Rio Grande do Sul. Por quê? Fake news. Mentiram, patrocinaram uma mentira, uma empulhação, enganaram a sociedade para faturar meio bilhão de reais. Talvez faturar mais, é que faturar um meio bilhão de reais. E por isso foram condenados. E Alexandre de Moraes, que é o ministro que toca o inquérito das fake news, e que abriu o inquérito só para investigar Jair Bolsonaro, porque ele, Jair Bolsonaro, espalhou fake news sobre a Covid, entre outras fake news, que Bolsonaro era o rei das fake news. Rei, rei das fake news. Difícil achar alguma coisa que o Bolsonaro falou que não fosse fake news. Mas, sobre a Covid, ele espalhava fake news. Dizia que quem se vacinasse, por exemplo, disse num vídeo que depois ele tirou das redes sociais, podia pegar AIDS. Mas, pelo amor de Deus, né? Ah, vergonha dizer um negócio desse. Presidente da República. Tome processo, tome investigação. Mentira. Mentiu sobre a Covid. Vamos investigar. E Alexandre de Moraes mandou investigar, porque o presidente da República estava espalhando uma fake news sobre a Covid. Tem que investigar. E vamos investigar. Bom, e nós não temos que investigar, agora, a história que envolve um ministro do Supremo Tribunal Federal e um grupo empresarial que patrocinou a difusão de fake news, que lucrou dezenas e dezenas e centenas de milhões de reais com a Covid? Com a fake news da Covid? Porque se não houvesse fake news da Covid, se ninguém se dispusesse, por que não fez um alerta à Vitamédica? Atenção, Ivermectina é pra sarna, é pra piolho. Não vem com o negócio de Covid. Pelo amor de Deus, na bula, na caixa do cigarro, não diz que faz mal, que causa câncer? Por que que na caixa? Por que que na embalagem? Por que não fizeram uma promoção com os farmacêuticos? Por que que não fizeram um alerta? Atenção, gente! Atenção! Não usem esse remédio no combate à Covid. Não serve pra isso. E aí ficaria com faturamento de 17 milhões, talvez 20, talvez 15, porque ninguém saia na rua, não ia ter sarna, não ia ter piolho. Mas não. Patrocinaram um manifesto de médicos. Pra poder ganhar dinheiro com a doença das pessoas, não com a promoção da saúde, com a doença das pessoas. Se tratando com remédio que não funciona. Pra lucrar. E foram condenados por isso. E o Alexandre de Moraes viaja pra dar uma palestra. Ele, o Bastião, a voz contra a fake news, orgulho da verdade deste país, que combate a mentira e a safadeza, viaja pra dar palestra na faculdade, que foi condenada também a própria Unialpha, junto com a Vitamedic, pro exterior. E vai lá e fala. Ganhou dinheiro? Recebeu cachê? Ele não fala. Ah, não, não temos dinheiro de saber. O Supremo Tribunal Federal determinou busca e apreensão porque acha que tem o direito de saber mais sobre a vida de uma família que bateu boca com a família do Alexandre de Moraes. Aí é busca e apreensão. Agora, ficamos nós, apreendidos, estado de apreensão, pra saber mais sobre a história do Alexandre de Moraes com a Vitamedic, com a Unialpha. Estamos apreensivos. No Supremo Tribunal Federal, tem um ministro que se cala, uma instituição que se cala, sobre um evento que provavelmente é uma coisa muito simples, deve ter uma explicação simples. Ricardo Lewandowski esteve lá duas vezes, apresentou Alexandre de Moraes ao grupo. Alexandre de Moraes, não tenho dúvida de que não soubesse, eu não tenho dúvida, acho que ele não sabia dessa condenação, acho que ele não sabia. ou o grupo, ao convidar, falou, eu queria avisar o senhor que nós fomos condenados, por fake news, ó, o senhor não ia, nada. Por quê? Esses eventos têm por objetivo aproximar, ficar mais pertinho, gostujinho do judiciário. E fica bem pertinho, gotosinho, e não afastar, então não fala. O grupo José Alves, filho, aliás, o grupo José Alves, presidido por José Alves, filho, homem, de 68, 69 anos, o grupo foi montado pelo pai dele. A família empreendedora, uma família de grandes empresários. A Arisco, é do primo dele. O grupo Hipermarcas, é do primo dele. João Alves, a família de João, e José, eles têm o empreendedorismo na veia, sabem o que é uma oportunidade, começa com o supermercado, e começa a fabricar, e vira distribuidor, fabrica Coca-Cola para Goiás, para Tocantins, e vai crescendo, e vai crescendo, orgulho de Goiás. Orgulho do Mato Grosso, recebeu o título de cidadão matogrossense. Investe em educação. Opa! Investe no Brasil. Podia pegar o dinheiro dele, e ir para fora, e morar em Portugal. Alciena! Podia morar em Siena. Não. Está investindo, trabalhando. Austero. Mora num apartamento modesto, para os padrões dele. Dirige um carro, uma Mercedes, mas antiga, quase 20 anos, o carro que ele usa. O carro dele não vale, o que vale é um carro popular. Que nem tem carro popular, mas é um carro barato. Porque é velho. Tem quase 20 anos. Então, não tem jatinho. O primo tem. O jatão. Ele não tem. Só anda de voo de carreira. Não é que é aquele malandrão. Ah, eu estou aqui. Nada. Você vê as entrevistas dele, sujeito austero, cuidadoso, e tal. Agora, produziu Ivermectina sem fazer alerta algum. E vou te falar, meticuloso, empresário de barriga no balcão, acompanhou cada mês, cada resultado da venda da Vitamédica. Por quê? Afinal, um remédio do laboratório, eles produzem dezenas de remédios, explodiu de venda. Não olha por quê? Se cair a venda, olha por quê. Ele vende Coca-Cola, vende água, vende suco, vende cerveja. o diabo, né, fabrica, ele vaza. E se cair, vai, o pau come. Aí subiu, não olhou? Óbvio que sabia de tudo, acompanhou tudo. E a venda explodiu. E fazem o movimento do anúncio, que é a coisa mais podre. E aí, doutor José Alves, filho, empresário, sério, olha o que o senhor fez. Olha o que o pessoal que trabalha para o senhor fez. Enganou a sociedade. E por isso foi condenada. A sua empresa, Vitamédica, a sua empresa, Unialfa, as duas condenadas a pagar 55 milhões de reais, porque patrocinaram o anúncio. E agora se aproximam. E agora se aproximando de ministros. Desde 2000 tem a faculdade. E vai se aproximando. Lewandowski, Alexandre de Moraes agora. Que pelos, pelo material de divulgação da Unialfa, não é a primeira vez que vai, não. Alexandre de Moraes já foi. E Lewandowski foi duas vezes. Então esse caso é importante. Você soube aqui primeiro. A gente vai continuar a acompanhar. A gente perguntou para o Supremo Tribunal Federal. Ignoramos. Ignorou. Os jornais, todos deram a notícia. As rádios, televisões, todo mundo ligando para o Supremo Tribunal Federal. Ignorou todo mundo. Não quer saber. Não deu uma palavra. Quando Luiz Roberto Barroso fez aquele discurso de adolescente na UNE, rapidinho o Supremo soltou uma nota para defender. Agora, silêncio. O que aconteceu? Não tenho o que falar? Quem pagou as passagens de Alexandre de Moraes? Quem pagou as passagens da esposa de Alexandre de Moraes? Do filho de Alexandre de Moraes? Quem pagou a estadia de Alexandre de Moraes? Quem pagou os vinhos de Alexandre de Moraes? Quem pagou a palestra, se houve cachê, de Alexandre de Moraes? É a primeira vez, senhor Alexandre de Moraes, ministro, que o senhor vai ao evento? Porque pelo material da União Alfa, o senhor já foi. E também em Siena. E ficam as perguntas no ar, que o Supremo Tribunal Federal acha que não tem que responder. Mas ele acha que todo mundo tem que responder tudo, desde que seja uma determinação do Alexandre de Moraes. E aí é busca e apreensão. Mas estamos nós aqui, apreensivos, para saber qual é a explicação para isso que aconteceu. E o que ele sabe deste episódio? Foi informado da condenação? Tinha conhecimento da condenação? Grupo José Alves, Unialfa, Vitamedic. O que os senhores têm a dizer sobre isso? Avisaram o ministro Alexandre de Moraes da condenação que os senhores tomaram dias antes. Foi em maio a condenação. Quinze dias antes da palestra de Alexandre de Moraes, expondo o ministro. Porque o ministro tem que expor. E tem que vir a público para dizer, sabia ou não sabia? E os senhores informaram ou não informaram? Fica no ar as perguntas. Ficam no ar as perguntas. E vamos acompanhar, vamos ver o que tem a dizer. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Meio dia, 22 minutos. A Bahia concentra cidades com maiores números de casos de violência no país, segundo o Anuário de Segurança Pública. Tem destaque chegando de Salvador com Luiz Felipe Veloso. Quatro cidades baianas estão entre as mais violentas do Brasil, de acordo com o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado hoje. Jequié lidera a lista com 88,8 homicídios para cada grupo de 100 mil pessoas, seguida por Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camassari. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou que intensificou o combate às organizações criminosas em Jequié para coibir os crimes relacionados às disputas entre traficantes. Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, Sorriso, no Mato Grosso, Altamira, do Pará e Macapá, no Amapá, concluem a lista das oito primeiras. A Bahia tem outras quatro cidades entre as 12 mais violentas. Feira de Santana ocupa a nona posição, seguida por Juazeiro, Teixeira de Freitas e Salvador. Por outro lado, as mortes violentas no Brasil atingiram o menor número em 12 anos. Destaque de Maria Eduarda Vieira. As mortes violentas no Brasil chegaram ao segundo patamar mais baixo em 12 anos. A queda desacelerou entre 2021 e 2022, mas mantém uma tendência verificada desde 2018. Foram 47.508 vidas perdidas no conjunto que reúne os crimes de homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção policial no ano passado. Os dados são da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira. As mortes violentas no país registraram queda de 1,9% no ano passado em relação a 2021. O governo federal vai lançar amanhã um novo plano na área de segurança pública. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. Segundo Paulo Pimenta, será um conjunto de ações em várias frentes. Nós vamos lançar um plano de segurança pública do governo federal. Um conjunto de ações em todas as áreas que envolvem controle de fronteira, que envolve sistema penitenciário, que envolve investimento nas polícias, que envolve valorização. É o plano da área da segurança que vai ser apresentado pelo presidente Lula e pelo nosso ministro Flávio Dino. Com relação à segurança nas fronteiras, Paulo Pimenta diz que o Brasil precisa deixar de ser uma peneira. Se o camarada tiver 100 fuzis e tiver uma bala, para ele de pouco adianta. Mas se ele tiver um fuzil e ele tiver a munição à vontade, e a munição tem que ter uma logística permanente de fornecimento. Então, em primeiro lugar, nós temos que controlar. Não é possível o Brasil sem essa peneira, porque isso dá uma sensação de impunidade. Tem mais dele? Não. Não, pode seguir. Bom, vamos acompanhar, nós vamos seguir, nós vamos acompanhar o lançamento desse plano. E assim, governos adoram planos, né? Governos adoram planos. É aquilo, o Einstein teve uma ideia, né? E é igual a MC ao quadrado. E viveu disso, né? Não teve uma ideia por mês, né? Não teve 30 ideias por mês, não teve várias ideias. E governos têm. Então, plano de segurança. Todo ano tem plano de segurança. Cada dois anos tem plano de segurança. Cada três anos tem plano de segurança. Aí os governos estaduais têm plano de segurança. Só que a gente não vê o trabalho acontecer. A gente vê o lançamento dos planos. Então, a impressão que eu tenho é que existem duas realidades. A realidade nossa, que é aqui, que é a realidade onde aparecem problemas na saúde, aparecem problemas na educação, problemas na criminalidade. E tem a realidade do governo onde aparece a necessidade do plano de saúde, do plano de educação e do plano de combate à criminalidade. Quando eles fazem o plano, eles entendem que eles encerraram o problema. Quando eles fazem o plano, eles não tocam no problema. Eles fazem um plano. A gente tem que entender que fazer plano não quer dizer nada. Eu, a Débora e o Fábio podemos sentar agora e fazer o plano. O plano de montar uma rede de supermercados. Podemos fazer o plano de montar, sei lá, um ringue de patinação no gelo. Podemos fazer planos. E nem por isso a gente montou um complexo empresarial. Você precisa fazer as coisas. Lembra do Ike Batista? Ele tinha um monte de plano. Plano para montar isso, plano para montar aquilo. Chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo e de repente desabou tudo. Mas ele chegou a fazer umas coisas. Ele tirava petróleo aqui, fez um porto acular. Você tem que fazer as coisas. Não fazer o plano. Plano não resolve para nada. Plano é que nem promessa. A gente vive fazendo promessa. Ah, prometo que nunca mais. Filho adora fazer promessa. Pai também adora fazer promessa para filho. Mas o plano é a vida real. Olha, esse final de semana não vai dar não, sabe filhos? Mas no final de semana que vem, papai vai levar vocês para o cinema. Aí não leva. Mas o plano ele fez e não levou. E o filho fala, olha, hoje eu não arrumei a cama, mas eu prometo que amanhã eu arrumo. E o plano também, eu arrumo a cama. E o governo fica fazendo plano, plano, plano disso, plano daquilo. De repente a gente ouve vozes indignadas. Nossa, o Brasil é uma peneira. Sério mesmo o Brasil é uma peneira? É mesmo, ele descobriu quando isso? Em 1808 ele descobriu isso? Em 1914? Quando é que foi? Que ano ele descobriu? Quando tomou posse agora? O Brasil é uma peneira. O fuzil entra pela fronteira? Entra. O fuzil entra pelo aeroporto? Entra pelo aeroporto. Vai tudo para o Rio de Janeiro. Espalha para outras cidades. O Rio de Janeiro se transformou num polo de distribuição de fuzis para outros estados também. Tem um mercado, as pessoas vão lá comprar fuzil. Uma feira de fuzil. Ninguém sabe disso. É tudo novidade. Então, o que a gente está vendo não é também só o fuzil. Não é também só a arma. Porque a polícia militar tem um trabalho muito complicado para tocar. Porque a polícia militar não é para investigar. A polícia militar que anda com aquele outdoor, que é aquele carro todo pintado, alvo, fácil dos bandidos, preferencial dos bandidos, está lá, correndo para lá e para cá. Ocorrência para lá e para cá. Assalto para lá e para cá. Tomando tiro de fuzil, tomando tiro de arma de mão. Quando volta do trabalho, com a sua moto, com o seu carro, é morto porque ele é um policial. O plano vai tratar disso? Como que o plano vai tratar disso? Eu queria saber qual é a política pública para evitar que um policial seja morto voltando para casa sem farda. Qual é a política pública que pode ser feita para combater isso? Eu quero saber. E a investigação? A investigação policial no Brasil. Polícia civil. Totalmente sem equipamento. Não tem nada. A gente adora. Eu gosto de ver filmes policiais americanos. Os caras têm tudo. No filme tem, né? Não sei nem se na realidade do americano é tão bom assim. Mas no filme tem. E muitas polícias americanas a gente vê em outros países têm. Começa que tem um número tão menor de crimes. Veja, nos Estados Unidos 17 mil homicídios por ano. No Brasil, três vezes mais morte. Lá eles têm uma população que é 50% maior do que a nossa. Então eles têm mais tempo porque têm menos morte para investigar. Na Inglaterra, pô, homicídio não existe quase. Tem uma quantidade pequena. Então eles conseguem investigar. Então você tendo uma estrutura policial para cuidar de poucos homicídios, aqui não. Você tem um homicídio, daqui a pouco tem outro homicídio, depois tem outro homicídio. É como o pronto-socorro de um hospital grande. Não para de chegar gente, não para de chegar gente, não para de chegar gente. Óbvio que a quantidade de erro médico é maior. Óbvio que a taxa de morte no pronto-socorro é maior. Não tem estrutura capaz de atender tanta gente baleada, esfaqueada, bebeu e bateu o carro, motoqueiro e o diabo. Porque a gente tem uma sociedade pobre. Essa quantidade de moto, desrespeito no trânsito, chega um monte de gente estrupiada. E aquela coisa parece um cenário de guerra. Não dá tempo. Aí denuncia o erro médico. Aí o médico se ferra. E é assim que a gente vive. É assim que a gente vive no Brasil. Aí vem um político e fala, vamos preparar um plano. Ah, que bom. Então agora o Brasil vai ter paz, é isso? Vamos ver. Vai apresentar o plano. Vamos ver o Einstein o que vai fazer. Vai anunciar um plano. Aí vamos anunciar uma linha de crédito e tal. Para terminar esse assunto, gente. O Brasil teve um período em que investiu uma barbaridade em segurança. No período de 10 ou 8 anos em que mais investiu em segurança, a criminalidade subiu. Numa taxa que não subia antes. No período em que o Nordeste mais cresceu, a criminalidade também subiu. Quero dizer que qualquer explicação fácil de que é possível criar uma conexão. Não, vamos melhorar a vida da sociedade e a criminalidade vai cair. Não é assim. Vamos aumentar o investimento em segurança e a criminalidade vai cair. Não é assim. Vamos aumentar as penas e a criminalidade vai cair. Não é assim. Tem países com penas mais brandas do que a nossa, com criminalidade menor. Tem países mais pobres do que o nosso, com criminalidade menor. Tem países mais desiguais do que o nosso, com criminalidade menor. Então, a explicação fácil desses governantes que nos enganam. Vamos fazer um plano. Vamos fazer um plano. Plano é plano de habitação, né? Agora, no campo da segurança, aonde tem polícia militar e polícia civil em todos os estados, aonde você tem as guardas civis metropolitanas em várias regiões, várias cidades, aonde você tem uma polícia federal e você tem, portanto, uma quantidade importante de forças policiais. Nos Estados Unidos tem até mais forças policiais. Mas aqui não tem nenhum tipo de unificação, nenhum tipo de organização. E os bancos de dados, só de unificar os bancos de dados já é uma coisa importante, algo que vem sendo discutido e até realizado. Por que você precisa ter um número só na sociedade para ter um banco de dados únicos? E, no entanto, a gente ainda vê coisas absurdas, como reconhecimento por foto, por foto da internet, nós vemos aqui. Um cara que foi preso, foi reconhecido por foto da internet e ele não era o culpado, ele não tinha nada a ver com o crime. Então, vamos acompanhar, mas com aquela desconfiança que o cabelo branco autoriza, sabe? Aquela desconfiança que o bom senso autoriza. Aquela desconfiança de que governante prometendo coisa para a gente é para enganar, na maior parte das vezes, não para resolver. A reunião que pode definir a entrada do Centrão no alto escalão do governo federal é adiada para amanhã. De Brasília, agora, Márcio Rocha. Por incompatibilidade de agendas, o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi adiado e a expectativa é que os dois se encontrem nesta sexta-feira. A reunião deve definir quais serão os próximos passos das negociações para a entrada de mais partidos na base aliada do governo no Congresso. Siglas do Centrão, como progressistas e republicanos, miram cargos do primeiro escalão em troca de apoio na votação de pautas. Entre eles, os Ministérios do Desenvolvimento Social, do Esporte e o da Ciência e Tecnologia. Além disso, os dois devem também discutir a pauta econômica que será votada no segundo semestre deste ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri Já somos mais de um milhão de palpiteiros. Vem ser o próximo. H2Bet. Tá na hora de palpitar. Acesse claro.com.br e assine já a Banda Larga Multicampeã pra casa inteira. É claro! Quando você tem um alarme monitorado Veri Suri, a vida fica mais tranquila. João, você já fechou todas as portas e janelas? Podemos sair? Opa, já! E ativei o nosso alarme Veri Suri. Ah, e depois que nós instalamos a Veri Suri, eu fico muito mais tranquila em deixar nossa casa fechada e viajar. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verissuri.com.br e instale hoje mesmo. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Olá, eu sou Luísa Oliveira, jornalista esportiva e apresentadora do Joga Junto, programa do UOL sobre futebol feminino. Dos dias 20 de julho a 20 de agosto, a programação do Joga Junto será diferenciada. Com muito futebol feminino, entrevistas, quadros e participações especiais. Todos os dias, às 10 da manhã, comigo com a Gabriele Guimarães e a Laura Luzzi. Ao vivo no canal UOL e nas redes sociais de UOL Esporte. Até lá! Meio dia e 38. Moradores do Bom Retiro, no centro de São Paulo, marcam para hoje um protesto contra a possibilidade de o fluxo da Cracolândia ser transferido para o bairro. O ato será realizado a partir das 6 da tarde, no Largo do Aroche. A ideia de transferir a Cracolândia para o Bom Retiro é do governador Tarcísio de Freitas, mas o prefeito Ricardo Nunes disse que o assunto não foi tratado com ele. Moradores dizem que o comércio e a gastronomia, mundialmente conhecido e o turismo, serão profundamente afetados. E que ideia, né, do governador do estado de São Paulo, que mais uma vez demonstra não conhecer São Paulo, né, a partir do momento em que fala que quer retirar. Eu fico pensando, o que passa na cabeça do governador Tarcísio de Freitas? Será que ele imagina que vai colocar todos os dependentes dentro de uma piru escolar e levar para outra região de São Paulo? Entra todo mundo aí, coloca o cinto, ó, agora cheguei, ó, abre a porta, desembarca todo mundo e tira o problema de um lado e joga de outro, né? E ele tinha usado o argumento de que a região atual da Cracolândia prejudica o comércio. E o Bom Retiro é o quê? Uma área do quê? Onde há muitos comércios, vem pessoas de outras cidades, outros estados, vem gente de fora para fazer compras, né, região do Bom Retiro. Então é claro que isso está gerando muita polêmica porque não traz uma solução para o problema, né, só tira de um lado e joga para outro da cidade. Ontem à noite, inclusive, houve confusão entre usuários de drogas e policiais militares na região da Cracolândia. Esse confronto aconteceu na Avenida Duque de Caxias. Também na Rua dos Gusmões, Avenida Rio Branco, Rua Santa Efigênia, os dependentes químicos atiaram fogo em barricadas, espalharam lixo pelas ruas e a PM usou bombas de gás lacrimogêneo para tentar conter o tumulto. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a confusão começou depois da prisão de um suspeito de tráfico de drogas. Olha só, tem coisa que a gente tem que debater, mas a gente desconfia que não vai acontecer. Eu desconfio que não vai acontecer essa transferência, porque ela é tão absurda, ela é tão idiota, ela é tão sem sentido que não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer. É o que a Débora falou. Imagina agora então, chegam combis, ônibus e falam, pessoal, vamos todos aqui, fila por favor, eu queria que nós vamos dividir, vamos dar início ao embarque, para transferir os senhores para uma nova região, novinha, bacana, limpinha. Eu queria que os senhores se organizassem por ordem alfabética, daqui da letra A, letra C, por favor, por favor, queria todos que não fossem da letra A, letra C, que fizessem fila mais para lá, vamos dar um embarque em ordem alfabética. Os senhores, por favor, tenham o documento em mãos e vamos, por favor, entrando na van. Como assim? Entram na van? Ah, pois não, olha, eu sou Antônia. Antônia, ah, então a senhora, letra A, a senhora pode, por favor. Olha, janela ou corredor, a senhora pode ficar aqui na janela. E o pessoal vai entrando e eles vão levando, levando para onde? Levando para onde? Para um acampamento? Vai levar para onde? Como assim? Então, vê, não há a menor dúvida de que a discussão sobre a Cracolândia é feita da maneira mais estabanada e chega a ser irritante a forma como é feita. Eu não vi, nunca vi, e acho que o prefeito poderia pensar nisso, o governador poderia pensar nisso. Tem estrutura, tem condições. Pega todas as Cracolândias do mundo, não é pega três, todas as Cracolândias do mundo, todas. Das cidades acima de um milhão de habitantes, sei lá. Porque tem Cracolândia em cidades com menos de um milhão de habitantes. Pega todas as Cracolândias e vê o seguinte, o que as autoridades estão fazendo? São Francisco, o que está acontecendo? Los Angeles, o que está acontecendo? Paris, o que está acontecendo? Nova York, o que está acontecendo? Londres, o que está acontecendo? Vai para as cidades menores. O que estão fazendo? Aí faz uma apresentação, chama a sociedade, transmite nas redes sociais. Olha, nós catalogamos aqui 122 Cracolândias no mundo. O que leva seis meses para fazer esse estudo? 122 Cracolândia, 122 Cracolândia, 63 estão em cidades acima de 500 mil habitantes. Dessas 63, 24 estão em cidades acima de um milhão de habitantes e nós nos dedicamos a essas 24. Olha o que eles fizeram. Internação compulsória. Uma fez. Ou, 23 fizeram. Em seis meses estava todo mundo na rua. Fornecimento gratuito de drogas. Das 24, 14 fizeram. Em seis meses aumentou a taxa de mortalidade entre os que receberam a droga gratuita, porque não tinha o menor limite e tal. E vai listando tudo o que os caras fizeram. Apoio psiquiátrico. Cercaram. Fizeram um... Levaram para a ilha de... Não vou falar o nome porque alguém vai ficar ofendido. Levaram para uma ilha. Levaram para uma ilha. Levaram para uma plataforma desativada de petróleo. Eu não sei. Mas vamos listar tudo o que foi feito e qual foi a consequência. Porque, também só dizer, o que fizeram... Aconteceu o quê? Cadê esse estudo que a prefeitura nunca mostra? Cadê esse estudo que o governo do estado nunca mostra? Não tem. Nós não fizemos. Não tem um levantamento completo de tudo o que se tentou em todas as grandes cracolândias. Cracolândias, como sinônimo, pode ser heroínolândia. Grandes grupos de gente. E tem. E tem. E tem. E o que deu certo e o que não deu. Porque, desculpa, em Paris, em Nova York, Los Angeles, São Francisco, etc. Vocês têm os maiores estudiosos de tudo. De tudo. E aqui também, pela experiência que a gente adquiriu. Essa troca. O que deu certo e o que não deu certo. Aí vem o governador e fala que vai transferir de um bairro para outro, dentro da região central. E aí? O que vai acontecer? Ah, não. Nós vamos transferir. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar uma área do MST desativada. Vamos invadir uma área do MST. Fazer com o MST o que o MST faz com as propriedades. Nós vamos invadir. E vamos botar todo mundo cercado lá. Não faz sentido um negócio desse. Não dá. O problema de lidar com esse assunto é que o craque, ele vicia seres humanos. O craque não vicia bonecos. O craque não vicia barata. Não são baratas. Não são insetos. Sabe? Não são aracnídeos. Não são plantas. Alguém vai dizer planta. Sacanagem, está falando mal da planta. Não é isso. Não são bichos peçonhentos. São pessoas. E aí são pessoas para as quais a gente olha. Algumas olham com raiva. Outras olham com nojo. E outras olham com um sentimento de solidariedade e piedade. Você pode ter um sentimento que for. Mas são seres humanos. E eles têm que ser tratados exatamente como o seu filho, o seu irmão, a sua esposa, a sua mãe. Você. Seu marido. Você. Não dá para ser de um jeito diferente. Ah, mas a gente é a favor da internação compulsória. Eu acho que tem que pensar nisso sim. Para a proteção daquela pessoa. Existe isso para questões psiquiátricas. Por que não? Não vai ter muita alternativa. Tá bom, mas todos, num grande manicômio, nós vamos criar um hospital do tamanho... Vamos para a região do ABC. E lá você pega uma fábrica desativada, que tem várias, e cria o maior manicômio do Brasil. E põe todo mundo lá dentro. É isso que nós vamos fazer. Então, não existe solução fácil. De novo, para cada problema difícil, tem uma solução fácil e errada para resolver. E o governador falou, ah, vamos tentar. Se não der certo, a gente rever. Não, não pode fazer isso. O poder público não pode fazer isso. Vamos tentar. Se não der certo, a gente rever. Isso não existe. Claro que pode não dar certo. Nem tudo vai dar certo. Mas não dá para ser assim. Então, está errado. Não faz sentido. Mas eu suspeito, Débora Alfano, Fábio França, ouvinte querido, ouvinte querida, suspeito que isso é uma daquelas ideias que ele jogou para ver a reação e não vai fazer. Não vai fazer. Não vai ter a cena que a Débora sugeriu porque não vai acontecer. Rapidinho, só para registrar aqui que tem problemas na via mobilidade. De novo, velocidade reduzida na linha 8 Diamante. Atraso de praticamente uma hora de Itapevi para Osasco. É a Júlia, nosso ouvinte, que está parada já há um tempão aguardando. Vamos acionar aqui a via mobilidade. Seu Caminho Tem destaque do trânsito agora. Boa tarde, Ronaldo Rodrigues. Uma grande tarde de quinta-feira para todos. Olha, a Tietê está muito ruim já, viu? No sentido da Ayrton Senna, parada do Cebolão, até a chegada à ponte das Bandeiras, pista expressa e a pé de todas. Quem segue no sentido da Castelo Branco, dificuldades já desde a ponte Aricanduva, a lentidão segue até a altura ali do sistema Enguara Bandeirantes. Piora depois da passagem ali pela região do Anhembi, no corredor da Hermano Marquete e da Marquês São Vicente. Serve como alternativa para você. Bradesco Seguro Auto Especialista tem que proteger você, seu carro e sua família. Fale com seu corretor ou seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros com você sempre. Meio de 48. Bandeirantes FM Economia Bom, e a gente pensando, né, que talvez já tivesse a nossa Juliana Rosa, mas a Débora Alfano me confirmou que ela volta já dando notícias sobre o PIB do primeiro trimestre de 2024. É isso, né, quando ela voltar, já com os dados para trás. Mas tudo bem. Mas a gente tem a Gabriela Souza, né, está acompanhando o ministro Fernando Haddad, é isso? Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer o contato com a Gabriela Souza. Ela está sim, acertou, está acompanhando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje ele participa do lançamento da agenda das reformas econômicas no centro do Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho a gente vai acionar a nossa reportagem para trazer informações. A gente tem a palavra do próprio Fernando Haddad? Vamos ouvi-la então, ao vivo. Aliás, aí teve uma, de novo, teve uma pequena divergência entre a Secretaria de Reforma Tributária e o Banco Central. E foi a projeção mais conservadora para o... Isso o senhor não inclui no rol de reforma do imposto de renda, né? Não, não, é, isso é uma coisa que não paga, tudo diferido. É diferido, é tão diferido que não paga nunca, né? Então é um negócio que não tem como... Você coloca isso mais então no bojo das questões de gasto tributário. Muito bem, ouvimos um trechinho do ministro Fernando Haddad. Daqui a pouquinho a Gabriela Souza traz mais informações a respeito justamente do que vem dizendo o ministro da Fazenda. Antes disso, mais destaques da economia. O mercado reage positivamente após o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Anunciar que o setor industrial brasileiro receberá uma injeção de 106 bilhões de reais nos próximos quatro anos para estimular o desenvolvimento. Na Grande São Paulo, a indústria que produz maquinário para empresas de logística e distribuição está na expectativa da chegada de novos investimentos também em novos maquinários. Segundo o empresário Augusto Guiraldelo, quanto mais elas modernizarem os processos, mais há produção e contratação. O mercado reagiu muito bem, nós já tivemos bastante consulta de clientes sabendo quais os benefícios que nós vamos levar para esse mercado. A maioria do investimento prometido pelo governo federal de 65 bilhões virá via financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com juros bem baixos, 2% ao ano. Essa linha de crédito deve estar disponível em setembro, segundo o diretor do Desenvolvimento Produtivo, Comércio Exterior e Inovação do BNDES, José Luiz Gordon. Essa grande política que foi lançada, a política industrial, que é para neo-industrializar o país, ou seja, uma neo-industrialização em bases verdes, em bases digitais, com inovação e explorando muito que as empresas possam exportar ainda mais e ganhar mercado. O objetivo é incentivar as indústrias a investirem na modernização da produção em produtos de maior valor agregado e em maior competitividade, inclusive com outros países, e assim retomar um espaço importante que tem sido perdido nas últimas décadas com a desindustrialização. Na década de 80, a indústria de transformação representava 27% do PIB nacional, encolheu para 12% em 2020, segundo dados do IBGE. Para o diretor de Inovação e Tecnologia do Senai, Jefferson de Oliveira Gomes, é fundamental investir na modernização da indústria brasileira para a recuperação da produtividade de competitividade. Não é um montante grande, mas para uma indústria nova que produza menos quantidade de gases de efeito estufa, esse dinheiro que é praticamente para financiamento às empresas, precisa ser ao longo do tempo cada vez mais dimensionado. Os recursos anunciados virão além do BNDES, da Financiadora de Estudos e Projetos e da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Quando você tem um alarme monitorado Veri Suri, a vida fica mais tranquila. João, você já fechou todas as portas e janelas? Podemos sair? Opa, já! E ativei o nosso alarme Veri Suri. Ah, e depois que nós instalamos a Veri Suri, eu fico muito mais tranquila em deixar nossa casa fechada e viajar. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800-1010-360 ou acesse verisuri.com.br e instale hoje mesmo. Tá precisando trocar o óleo do veículo? Com a promoção Troca Pra Lá de Boa no Jet Oil dos Postos Ipiranga, você ainda pode ganhar prêmios incríveis. É só fazer a troca de óleo completa no Jet Oil e cadastrar o cupom fiscal para concorrer a viagens, créditos de R$ 500 em restaurantes, combustível, presentes e muito mais. Saiba mais em promoipiranga.com.br. Promoção assim é lá no Posto Ipiranga. Promoção válida até 31 de julho. Para mais informações e certificado de autorização, SIE barra ME. Consulte o regulamento no site. Que economiza mais, empreende mais com o seu negócio ou compra mais para a sua casa. A maior economia você só encontra no Atacadão. O parceirão oferece sempre as melhores marcas pelos menores preços nas mais de 350 lojas em todo o Brasil. No maior atacadista do Brasil, todos podem comprar. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão você parcela as compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Crédito sujeito à aprovação. Oi Barbie. Posso ir para a sua casa à noite? Claro. Não planejei nada demais. Só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema. Devia passar lá. Legal. 20 de julho, a data tão esperada por muitos fãs da boneca mais famosa do planeta. Estreando hoje nas principais salas de cinema o filme da Barbie, a Isabela Mota. A nossa Barbie da redação já está aqui. Eu não sei porquê, hoje boa parte dos funcionários da Band, viu, vieram de cor de rosa, pink, fúcsia. O enegue que gosta das novas nomenclaturas das cores, né? Mas a Isa está aqui para contar mais sobre essa estreia do filme que está dando o que falar, né? Eu estava olhando mais cedo também nas redes sociais, o comércio surfando nessa onda da Barbie, né? O que tem de roupas, acessórios, enfim, vestuários, cabeleireiros. Está todo mundo tentando puxar uma sardinha para o seu lado para vender os produtos também. Isso movimenta bastante a economia. A Isa está aqui para nos contar mais sobre essa estreia. Fala, Isa. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Você está super animada, né? Eu estou. Eu estou criando tanta expectativa que eu não sei não, viu? Aí eu vou deixar com você. Você me conta depois como vai ser. Mas a expectativa... Você não vai assistir o filme? Pô, sábado. Ah, tá. Sábado, tá. Ingrés comprado já. Ah, então tá bom. Mas a expectativa realmente está muito grande. É uma produção hollywoodiana que tem sido muito falada. Como a Débora contou, eu acho que faz muito tempo que a gente não vê acontecer algo tão grande assim envolvendo o mercado. Então, é um dos filmes que mais movimentou o mercado de licenciamentos. Então, as marcas estão aproveitando essa onda aí da Barbie mania, do Barbie core. Para lançar produtos licenciados com a Barbie. Mas o filme em si já é uma movimentação muito grande. Foram destinados 145 milhões de dólares para a produção do filme. Fica aqui uma curiosidade. Foi tão megalomaníaco, porque precisava recriar ali a Barbie-lândia, né? A Barbie-lând, como eles chamam. Que um tipo de tinta rosa no mundo ficou esgotada. Não tinha mais, porque eles precisaram de muita tinta para pintar toda a Barbie em um tom só. E o que a gente espera ver nos cinemas a partir de hoje é muito rosa, muita emoção. Mas o que a diretora Greta Gary conta é que o filme é bem diferente do que as pessoas estavam imaginando. Então, a ideia é desmistificar a Barbie e trazê-la mais para a modernidade. Diferente do que a gente pensa quando imagina essa boneca perfeita. A ideia é mostrar que ela também, apesar de boneca, pode ser humana como todos nós. A gente conversou com a nossa colunista de cinema da Bandidos FM, Flávia Guerra, que já assistiu o filme em primeira mão. E ela chamou atenção justamente porque a gente estava falando sobre o mercado. E como que a Barbie fez esse casamento perfeito entre imaginação e mundo real. Não lembro de um filme ter movimentado tanto esse mercado de merchandising, né? De produtos. Antes mesmo dele estrear. A Barbie, ela está no nosso imaginário. Imagina, desde 1959. Então, tem toda essa construção do imaginário. E tem essa união entre a Mattel, né? Que é a fabricante da Barbie. A Warner, que lança grandes filmes aí. Mas nem se compara a Barbie, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é um filme único. Então, a expectativa é essa, principalmente pelo filme envolver grandes estrelas de Hollywood, como a Margot Robbie, que interpreta a Barbie principal, e o Ryan Gosling, que é o Ken na trama. E também estrelas da música. A trilha sonora foi feita também por Dua Lipa, que vai ser uma das Barbies do filme. Cardi B também vai estar presente nas músicas. Ariana Grande. Então, vai ser um time de peso, um elenco de renome. E aí, a gente está aqui na expectativa, né? Para saber se vai atender as nossas demandas. É isso. Gera bastante engajamento essa movimentação. Eu vi uma publicação nas redes sociais esses dias, que falava assim, fazia tempo que eu não via as pessoas combinando com que roupa eu vou, né? Com que roupa eu vou ao cinema. É um evento. Que roupa eu vou escolher para assistir a esse filme. Então, tá bom. Depois a gente traz mais sobre a repercussão, venda das bilheterias, né? Porque já estão muitas esgotadas aí. Com certeza vai ser... Esgotadas não, né? Porque a gente deixa o filme em cartaz por um bom tempo. Mas é sucesso de vendas nas bilheterias. E a gente vai trazer esses números aqui ao longo da programação também nas próximas semanas. Bom filme para você, então, Isa. Obrigada. Maria, Maria, ando com uma certa magia, uma força que nos alerta. Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter gama. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Claro, operador oficial no Brasil da Copa do Mundo Feminina, FIFA. A maioria dos estupros são contra menores de 13 anos. Mais de 80% dos acusadores eram conhecidos das vítimas. Grande parte delas não entendia o que estava acontecendo. A informação protege. Assine o manifesto e ajude a vencer essa violência. Acesse liberta.org.br barra manifesto e participe do abaixo-assinado. Tem mulher na área. Na Band News FM. Oferecimento Visa. Apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Deixa eu trocar de trilha aqui pra falar da Seleção Brasileira? Vamos lá, então. Tem Seleção Brasileira... É, rapaz, que coisa. Essa é bonita. Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira será comandada por uma mulher na Copa do Mundo Feminina. Contratada em agosto de 2019, a técnica Pia Sundhok vê a equipe em alto nível técnico pra competição. E a repórter Aline Fanelli conversou com exclusividade com a treinadora sueca. Vamos ouvir. Quase quatro anos depois de chegar à Seleção Brasileira, a técnica Pia Sundhok disputará a primeira Copa do Mundo pela equipe amarelinha. Aos 63 anos, a sueca bicampeã olímpica com os Estados Unidos destacou o nível físico alcançado pelo time nacional durante este ciclo em entrevista exclusiva à Band News FM. Com um campeonato brasileiro ainda atrás de muitos que são disputados fora do país na questão física e técnica, Pia acredita que a Seleção conseguiu atingir um patamar diferente. Lembrando do empate com a Inglaterra por 1x1 na finalíssima e derrota nos pênaltis, além da vitória por 2x1 sobre a Alemanha. Sabe, eu acho que é passo a passo. Algumas jogadoras que não tinham muita experiência foram muito bem em campo. Nós podemos competir em alto nível, então foi quase como se fosse o timing perfeito quando jogamos contra a Inglaterra na finalíssima. Nós empatamos, ainda que tenhamos perdido nos pênaltis depois, mas o resultado é bom. E depois, quando jogamos contra a Alemanha, número 2 no ranking da FIFA, a segunda no mundo depois dos Estados Unidos, e nós vencemos a Alemanha. Você pode imaginar quanta energia e quanta confiança nós ganhamos ao vencer jogando do jeito brasileiro. É quase uma perfeita decolagem para a Copa do Mundo. Então, para mim, é quase uma perfeita decolagem para o mundo. O Rio de Janeiro continua lindo. Bia adora morar no Rio de Janeiro, onde encontra paz ao ter acesso com facilidade às praias. A sueca gosta de acordar ainda com o céu escuro para acompanhar o nascer do sol da areia. Faz academia e não larga o violão, o grande companheiro. Quanto ao português, até já arrisca algumas palavras. Eu não sabia nenhuma palavra quando cheguei aqui há quatro anos, mas aprendi algumas palavras do meio do futebol. Juntas, compactação, ou sobe, desce, cruzamento mais cedo. E há duas coisas que eu digo com frequência. Capricha, mais rápido. A seleção brasileira teve a mais dedicada e cuidadosa preparação para uma Copa do Mundo nesta nona edição. Não só no aspecto esportivo, com tudo que foi proporcionado para a equipe, mas também na questão de logística e adaptação ao ambiente australiano. Por isso, Pia acredita que a equipe estará bastante munida de informações e preparada para os desafios que virão. No grupo F, o Brasil terá Panamá, Jamaica e França pela frente, a pedra no sapato. Apesar da eliminação para as francesas na Copa de 2019, a seleção vai confiante, acreditando em uma vitória histórica. Na minha opinião, os melhores times ranqueados vêm antes. Então você tem os Estados Unidos, Alemanha, Suécia e Inglaterra. Mas eu gostaria de adicionar todos os 10 times dessa lista. Como vocês sabem, Canadá venceu aos Jogos Olímpicos, então eles têm uma fórmula vencedora, um caminho de vitórias. E o Brasil é o oitavo na lista. Com as novas jogadoras chegando, ganhando confiança, nós todas temos o sonho de ganhar. E ninguém pode tirar esse sonho de nós. Então eu acho que há muita energia. E com a palavra juntas, eu realmente acredito que nós temos uma grande chance. Que vai nos levar bem para o último jogo contra a Jamaica, que é o mais importante. A melhor campanha do Brasil em Copas foi em 2007, quando chegou à final. Mas perdeu da Alemanha por 2 a 0. O melhor foi o Capricha. Mais rápido, Capricha mais rápido. Você foi a Pia Sundehog, né? E ela está aprendendo algumas palavras. Competzão, ela não aprendeu muito bem ainda, mas tudo bem. É difícil, poxa, falar português. O Brasil estreia na Copa do Mundo. É, demais. O Brasil estreia na Copa do Mundo na próxima segunda-feira contra o Panamá, às 8h da manhã, pelo horário de Brasília. Tem mais futebol aqui na Band News FM. Bruno Camarão está com a gente. Fala, Camarão. Boa tarde. Tudo bem, Fábio, Débora e Nélia, todos que nos acompanham aqui no meio do dia. Falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo feminina de futebol que está rolando. Expectativa para a estreia da seleção brasileira. Hoje tivemos dois jogos. O primeiro deles, que chamou a atenção, a Nova Zelândia vencendo por 1 a 0 a seleção da Noruega. E, bom, surpreendendo boa parte aí do público. Isso porque a Nova Zelândia nunca tinha vencido um jogo de mundiais de seleção. E a Noruega é a atual campeã mundial, uma das grandes favoritas do Grupo A. Então, a maneira como as jogadoras, os irlandeses, ficaram emocionadas, isso chamou muito a atenção. Foi uma cena muito bonita no meio aqui da madrugada brasileira. E o gol que garantiu essa vitória da Nova Zelândia, quebrando esse tabu em mundiais, saiu dos pés da Hannah Wilkson, que, além de uma super atleta que está disputando a terceira edição de Mundial dela, é uma artista, né? Completamente polivalente. É pintora, canta e toca violão. Então, se você quiser dar uma procurada nas redes sociais, Hannah Wilkson, a destaque da Nova Zelândia, ela também faz as peripécias dela. O primeiro jogo aconteceu às 4 da manhã, horário de Brasília, no estádio Eden Park, na Nova Zelândia. Já 42.137 pessoas é o maior público de futebol entre feminino e masculino da história do país. E, na sequência, a Austrália, outra candidata como país-sede, também teve uma torcida que não deixou a desejar 75.784 pessoas no estádio Olímpico de Sidney, acompanhando a vitória das Matildas por 1 a 0 diante da Irlanda também. É o maior número de torcedores em uma partida feminina registrado no país. Brasil, segunda-feira, contra o Panamá, jogo às 8 horas da manhã de Brasília. E uma das destaques da seleção brasileira é a lateral Antônia. Falou em coletivo um pouquinho mais cedo. Valorizou a briga por posições entre as titulares. Vamos ouvi-la. O ponto importante do nosso grupo é um grupo bem competitivo, né? A gente sabe que não tem cadeira cativa, não tem time titular nem nada, está todo mundo junto. E essa competitividade entre a gente é muito bom, porque nos fortalece, faz com que a gente busque o nosso melhor dentro do treinamento. E eu acho que é isso, a gente buscar o nosso melhor dia a dia, uma puxando a outra. E estão sendo muito importantes esses treinamentos para a gente deixar tudo aí finalizado, porque já está logo aí a nossa estreia. É isso. Que o Brasil, então, comandado pela Pia Suntrog, vá muito longe. No Grupo F, estreia na segunda-feira contra o Panamá, às 8 horas da manhã de Brasília. Concorre também nesta chave com Jamaica e França. Muito bem, valeu, camarão. E ainda há pouquinho a gente conversou, conversou, a gente ouviu um trecho da conversa da Aline Fanelli com a Pia Suntrog, a entrevista completa, a entrevista na íntegra, você pode ouvir no Band News na área, hoje, a partir das 10 horas da noite. E também, tanto esse material quanto a entrevista na íntegra, no canal oficial da Band News FM no YouTube. O trabalho está muito legal, o material está muito legal. Perfeito. Valeu, camarão. Quando você tem um alarme monitorado Veri Suri, a vida fica mais tranquila. João, você já fechou todas as portas e janelas? Podemos sair? Opa, já! E ativei o nosso alarme Veri Suri. Ah, e depois que nós instalamos a Veri Suri, eu fico muito mais tranquila em deixar a nossa casa fechada e viajar. Alarmes monitorados Veri Suri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800-1010-360 ou acesse verisuri.com.br e instale hoje mesmo. Michael Sandel, professor de Harvard, reconhecido como o grande mestre das questões da vida, sobe ao palco do auditório da Universidade Mackenzie no dia 7 de agosto. Sandel nos faz refletir sobre a ética, os direitos individuais e as decisões que tomamos no nosso dia a dia, em uma análise da democracia na atualidade. Garanta seu ingresso em fronteiras.com. Realização Fronteiras do Pensamento. Apoio Band News FM. Você ouve Band News no meio do dia. Uma hora, nove minutos no horário de Brasília. Continuamos por aqui no Band News no meio do dia, nesta quinta-feira, 20 de julho de 2023. Vamos juntos até as duas. Eu, Débora Alfano, o Fábio França, você ouvinte e o Eduardo Eneg. Salve, uma hora e nove minutos começando, Fabio, começando o que, afinal? Segunda hora ou segundo momento? Segundo momento do Band News no meio do dia, uma hora e nove minutos, não dá pra falar em hora, né? Não tem muito jeito. E a gente tem um monte de notícia pra entregar, mas antes da gente falar das notícias, que o Fábio França dá aquele grito que todo mundo registra, amanhã, Débora Alfano, é dia... Ah, do Eneg na sua casa. Do Eneg na sua casa. Então, vamos lembrar que amanhã a gente vai mostrar, porque hoje eu tô num dos ambientes da minha casa, um dos vários ambientes. Eu chamo de casa pra simplificar, porque tem só quatro letras, uma vogal, sempre facilita, né? Mas não tem definição. O dicionário não tem uma palavra pra definir. Não é mansão, não é palácio, não é castelo. É um negócio impossível de definir. O IBGE definiu quantas moradias tem no Brasil e quantas OEneg tem. Porque é só, entendeu? É uma por dia, há quatro anos. A gente faz o programa várias vezes por... São cinco vezes por semana, 22 vezes por mês, dá 200 e poucos por ano, 800 ambientes, que eu já mostrei aqui. São várias casas dentro de uma. É, mas amanhã a gente vai começar a colocar a casa das pessoas, não é isso? É, pra quem nunca ouviu, pra quem ligou o rádio agora e não escutou nos últimos dias, todas as sextas-feiras, a cada sexta-feira, a cada semana, o Eneg vai até a casa de um ouvinte. Como? Pra você participar, você vai mandar pra cá a foto da sua casa. Tem que tirar uma foto de um ambiente, né, da sua casa. Escolhe aí o mais bonito, que mais combina com o Eduardo Eneg. Pode ser uma sala, um escritório, uma biblioteca, o cantinho aí do seu home office. Pode ser na beira da piscina, num jardim. É, o estúdio de música, um ouvinte até mandou com violão no fundo. Exato. Mas aí você organiza esse ambiente, tem que estar bonito, luz boa, tal. Não é pra você sair junto na foto, só tirar a foto do ambiente vazio. E manda pra cá no 11-999-59200. A cada semana, vamos escolher, aí o Eneg vai se teletransportar pra esse ambiente, tá? Que fique claro. Porque outro dia o ouvinte falou, ah, eu não sei se essa cadeira tá muito confortável. Pra ele, que pesa 100 quilos. Eu não sei se vai fazer muito barulho, eu posso fechar a janela. Então, é claro que é só uma brincadeira, né? O Eneg vai utilizar toda essa inteligência artificial pra se teletransportar pra esse seu ambiente. A gente que fala de mim, nossa, como você é artificial. Ninguém fala que eu sou inteligente, fala que eu sou artificial, porque é ruim esse negócio, é tipo daqueles sucos, né? Só que é isso. É mais inteligente artificial. Ah, fala. E aí, pros amigos e falaram, ah, aqui ó, o Eneg veio e apresentou o Bandilhos FM na minha casa. E botar nas redes sociais. E colocando nas redes sociais, marca a gente. Depois pra vender a casa, então. Nossa, eu vou super valorizar. Não vou nem falar sobre esse campo da valorização. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de vender minha casa porque ninguém quer pagar o preço que ela vale, depois de tanto que apareceu aqui na Bandilhos FM. Agora, ô Débora, quem mandar, conta um pouquinho da história da casa, né? A casa é comprada, é alugada. Você herdou, você pintou, reformou, fez alguma coisa, tem alguma história bacana naquela casa? Foi lá que, sei lá, nasceu o seu primeiro filho, segundo filho, foi lá que você quebrou a vidraça e teu pai te deu uma bronca. Eu não tenho a menor ideia, mas conta a história aqui. Onde fica também, né? Conta no bairro, aonde você fica, em que cidade você tá. É bem legal. Então, começando agora, agora pra valer o segundo momento do Bandilhos no meio do dia, notícia não falta, né, Fabio? Não falta, afinal de contas, estamos aqui pra isso, hein, né? O ministro da Fazenda lança uma agenda de reformas financeiras. Quem tem os detalhes pra gente agora é a Gabriela Souza. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a maturidade do Congresso brasileiro. A declaração está relacionada com a aprovação de matérias importantes para a economia brasileira, como o arcabouço fiscal que passou pela Câmara em maio. Ele afirmou que é preciso criar um ambiente de concordância entre legislativo, executivo e judiciário. Haddad disse que entre os anos de 2013 e 2022, o Brasil venceu anos de exasperação e que agora é um momento de reconstrução. o Brasil venceu anos de exasperação. O Brasil venceu anos de exasperação. O Brasil venceu anos de exasperação. Esse é o melhor que pode ser feito. É você organizar o setor. Não é pensar no seu negócio, pensar no seu setor. Porque se você estabelecer regras de concorrência honestas, místicas, justas, bom, que vence o melhor na disputa, o Brasil vai melhorar com aumento de produtividade, vai ter um setor novo bolso, vai servir melhor ao país. O ministro da Fazenda também defendeu a importância da alteração das regras para que o Brasil definha o que ele classificou como caos econômico e questionou qual outro país do mundo tem um marco fiscal melhor do que o Brasil. Ainda questionado sobre outros projetos que ele espera que sejam aprovados para mudar a economia do país, o ministro disse que a mãe de todas as reformas é a reforma tributária. A DAD participou aqui no Rio de Janeiro de uma reunião inaugurar a Iniciativa do Mercado Financeiro, que tem como objetivo debater propostas entre governo e sociedade para contribuir para o avanço do sistema financeiro. Casos de estelionatos disparam no Brasil, segundo dados do Anuário de Segurança Pública. Detalhes com o repórter Jean Costa. Pelo menos três brasileiros foram vítimas de estelionato a cada minuto em 2022, ano em que o país apresentou um crescimento de 37,9% nos casos. Ao todo, 1.820.000 de registros foram feitos em todo o Brasil. Esse foi o maior salto entre os golpes por meio eletrônico. Em relação a roubos de celular, o crescimento registrado foi de 17%, com mais de 1 milhão de aparelhos sendo roubados durante o período analisado. Os dados fazem parte do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e se baseiam em números oficiais de secretarias estaduais e de outros órgãos de segurança. Golpistas que se utilizam do programa Desenrola Brasil para atrair vítimas são alvos de uma operação em Minas Gerais. Larissa Campos. Uma investigação do Ministério Público de Minas Gerais busca identificar os endereços e perfis que têm promovido golpes na internet relacionados ao Desenrola Brasil. O programa do governo federal permite que as pessoas renegociem dívidas. Apesar de ter sido lançado há pouco tempo, Criminosos têm criado sites falsos com símbolos do governo e do Desenrola e feito anúncios nas redes sociais para atrair as vítimas interessadas em limpar o nome. Tá achando que você tira poucas férias por ano? O Eduardo Eneg falou aqui da Juliana Rosa que sai de férias a cada 20 dias, 3 meses de férias. Olha, isso pode se tornar realidade, viu? Que tal uma licença-prêmio de 3 meses sem trabalhar e recebendo por isso a Associação dos Juízes Federais pede ao Supremo Tribunal Federal o julgamento imediato de um pacote adicional de férias para os magistrados. A ação que tramita no STF já há 6 anos pode garantir uma licença-prêmio de 3 meses sem trabalhar a cada 5 anos. O benefício já é pago para magistrados estaduais e integrantes do Ministério Público. Pela lei orgânica da magistratura, os juízes já tiram 60 dias de férias por ano. Quem não quiser o período de descanso terá o direito de receber o benefício em dinheiro. A estimativa é de que só nos últimos 5 anos os pagamentos tenham custado 3 bilhões e meio de reais. 3 bilhões e meio de reais as justiças estaduais. Agora, vamos fazer uma continha bem bobinha. Se você trabalhar como empresário ou empreendedor, esquece que você não tira férias. Não tira férias. Você tem que trabalhar de sol a sol, você tem que trabalhar de segunda a segunda, não tem final de semana, um rosco. Se você trabalhar no comércio, então, é uma loucura. Às vezes você ouve assim, e aí você vai esticar o feriadão? O cara no comércio tem que trabalhar pelo menos até sábado, meio-dia. Não tem feriadão, não sabe o que é isso. E depois, aí ele chega em casa, tem que pegar a planilha e ficar fazendo conta. Aí ele tem que ver o estoque, aí tem que fazer cálculo. Aí senta ele e a sócia e o sócio e ficam calculando e tem que fazer plano de investimento. Então, empresário ou empreendedor, esquece. Nós somos 20 milhões de empresários no Brasil, sabia? Tem 20 milhões de empresas no Brasil. O cara pode ser dono da MEI. Eu amei, mas ele é empresário, ele não tem férias. O cara vende óculos. O serralheiro, o serralheiro tira férias? Pode até tentar, mas ele não vai ser remunerado para isso. Então, férias são benefícios de gente remunerada, independente da produção. Então, são os assalariados que tiram férias. Então, você tira, quem é assalariado, tira um período de férias por ano, 30 dias. Ao longo de uma vida, trabalhando 35 anos, vai tirar 35 férias. 35 períodos de 30 dias. 36 daria 3 anos. Então, vai trabalhar 35 anos e vai tirar 3 anos de férias. Se ele for para a magistratura, no entanto, nesse mesmo período, ele vai tirar 9 anos de férias. Mais de 9 anos de férias, na verdade. Vai dar mais de 9 anos de férias. Tem um quebradinho aí. Então, olha que interessante. Se eu trabalho na iniciativa privada, eu trabalho 35 anos e tiro 3 anos de férias. Então, eu trabalho 32 anos. Trabalhando, trabalhando, trabalhando e descansei 3 desses aí. Se eu trabalho no serviço público, 35 anos, eu não vou trabalhar 32 anos e descansar 3. Eu vou trabalhar 26 anos, e não 32, e descansar 9. Olha que legal. Então, eu trabalho 26, eu vou trabalhar 32. E eu estou falando isso porque tem recesso de julho, recesso de final de ano. E tem um mês de férias. Só aí são 3. Só aí já dá 3 vezes. Só aí já dá 3 vezes. Então, por isso que eu digo que é 9 vírgula alguma coisa. É mais. Porque eles estão querendo, os juízes federais, um benefício que já outros juízes têm. Que é 3 meses de férias a cada 5 anos. Aliás, é um período de férias a cada 5 anos. É isso? Isso. Um período de férias a cada 5 anos. Ah, 3 meses, é. 3 meses de férias a cada 5 anos. 3 meses de férias a cada 5 anos. Pô! Então, 3 meses. Então, ele vai trabalhar 35 anos, 7 períodos de 3 mais 21 meses. Pô, por que que ele tem direito a mais 21 meses de férias ao longo da sua vida? Mas que diabo! Por que que ele tem que ter férias além dos recessos? Da onde vem essa lógica? Por quê? Sabe quem deveria ter? O coletor de lixo deveria ter. Esse sim. O policial deveria ter. O bombeiro poderia ter. O professor poderia ter. Ah, o professor tem as férias, tem o recesso, etc. O professor, que ganha 2.500 reais, o professor no Brasil tem a maior parte que não ganha o teto, o piso. E esses caras furam o teto e querem o benefício. Com um detalhe, como a Débora ponderou, por isso que custa dinheiro também, se ele não usar, ele pode vender. Então, o camarada recebe uma baba de dinheiro outro dia. O Juliano Dippe entrou aqui para falar dos funcionários, cerca de 25 mil servidores públicos, estaduais, federais, municipais, executivo, legislativo e judiciário, que recebem acima do teto. É uma bandalha. É uma bandalha. Mas para isso não tem busca e apreensão da Polícia Federal, viu, gente? Não tem busca e apreensão da Polícia Federal na JUF. Não tem. Porque não tem ilegalidade. Os caras fazem a lei para a bandalha ficar legal. Você entendeu? Então, assim, assaltar banco é ilegal. Mas se você fizer uma lei dizendo que todo mundo pode entrar na agência e sair de lá com um milhão de reais, deixa de ser ilegal. Os caras criaram uma lei dizendo que pode fazer isso. E agora eles querem um benefício do Supremo. Se o Supremo disser valendo, não é ilegal. Não é irregular. E aí está valendo. E aí se você disser que é um absurdo, você pode ser questionado como absurdo. Está dentro da lei. Está dentro da lei. Vai pegar as leis da Venezuela. Vai pegar as leis de Cuba. Vai pegar o que são as leis nos países onde não há liberdade, onde o bem comum não está acima das coisas. Onde o que está valendo é o interesse da corporação, do Estado. Os caras querendo se locupletar. Os caras querendo tirar proveito. Tirar proveito. Aí eles levam o porquinho com a moeda dentro. Aí eles levam tudo. 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 Eles querem tudo. São... São... É quase uma praga. Essa mania de tentar abscoitar tudo. Sabe? Uma praga de gafanhotos assim. Por onde passam as corporações. Porque... Aí vem o truque. O truque é... Quando você questiona essa atitude dos juízes, eles falam... Poxa vida, desculpa. O poder judiciário é a essência da democracia. Sem o poder judiciário, último endereço, último reduto, último recurso da sociedade para manter seus direitos. E você vem questionar isso. Olha que coisa marota. Quer dizer, então, que eles não podem fazer uma boa prestação de serviço jurídico sem essa marotícia aqui? Então nós temos que apoiar isso, porque senão eles não vão proteger a sociedade dos abusos do Estado, dos abusos do Poder Executivo, dos erros do Poder Legislativo. Para a gente contar com o Poder Judiciário, a gente tem que, portanto, abraçar e apoiar essa bandalha que a Débora Alfano acabou de contar para nós. E é escandaloso. Não faz sentido nenhum ter dois tipos de brasileiros. Porque mudou o patrão, um descansa mais de três vezes mais do que o outro. Não faz o menor sentido. Ou todo mundo descansa três anos ao longo da vida, ou todo mundo descansa nove anos ao longo da vida. Não pode haver diferença de um médico para um juiz, de um coletor de lixo para um juiz. Não pode haver diferença do policial para um juiz. Não pode haver diferença. Não faz o menor sentido. Não, mas é porque nós levamos trabalho para casa. E não leva, para de levar. Leva trabalho para casa. Daí tira uma licença. Fora as coisas que não estão escritas, né, Débora? Fábio, o camarada resolve tirar uma licença para poder estudar no exterior. Salário pago, tira licença, leva a família, está tudo bem. Auxílios dos mais variados. É uma esculhambação que dá ainda um grande nojo, isso sim. O Teatro Bradesco apresenta Dia 5 de agosto, Baby do Brasil em Concert Dia 10 de agosto, U2 One Love Dias 11 e 12 de agosto, a Banda Ira com o show Psicoacústica 35 Anos Dia 20 de agosto, Murilo Couto Dia 25 de agosto, estreia Ópera La Traviata Em curta temporada E confira as datas da série de concertos A Luz de Velas Candy Light Mais informações em teatrobradesco.com.br Venha conhecer a nova Pressolândia de Pinheiros Agora toda renovada, repleta de novidades E com centenas de ofertas Toda tradição e qualidade com mix de produtos E preço baixo feitos para você Pressolândia Com a Cunha Gago 370 Você não pode perder Quer terminar o domingo respirando futebol? Então não perca o apito final na Band TV Com Neto, Marília Ruiz e Lívia Nepomuceno Aquela resenha sobre futebol Do jeito que você gosta de ver Agora o jogo do seu time Só termina após o nosso apito final O Crack Neto espera por você No apito final Todo domingo, 10 da noite Ao vivo para todo o Brasil Na Band TV Momento Maravilha Com Dirceu Marchioli Oferecimento Atacadão Aqui é qualidade, variedade e a maior economia Aqui é Atacadão Lugar de comprar barato O São Paulo passa por um bom momento Desde a chegada do técnico Dorival Júnior Sob o comando do treinador O Tricolor acumula 23 jogos Com 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas Que dá um aproveitamento de 68% O time marcou 37 gols e sofreu 16 O Tricolor eliminou o Palmeiras Nas quartas de final da Copa do Brasil Vencendo os dois jogos E é um dos favoritos da Sul-Americana E no Campeonato Brasileiro Está na quarta colocação Com 25 pontos O São Paulo vai enfrentar O São Lourenço da Argentina Nas oitavas de final da Sul-Americana O jogo de ida será na Argentina E o jogo de volta será no Morumbi Próximo jogo do São Paulo Será sábado contra o Cuiabá Na Arena Pantarau Às 6h30 da tarde pelo Brasileirão E na próxima terça-feira O Tricolor enfrenta o Corinthians Na Delquimica Arena Pelo jogo de ida das semifinais Da Copa do Brasil A diretoria do Corinthians A pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo Pretende contratar Um lateral esquerdo Um zagueiro E um jogador de meio campo O Timão até agora Só contratou Meia Matias Rojas Nesta janela de transferências De meio de ano Próximo jogo do Timão Será contra o Bahia Pela 16ª rodada do Brasileirão Na Arena Fonte Nova O técnico Vanderlei Luxemburgo Ainda não decidiu Se vai poupar os titulares Contra o Bahia Porque o Timão joga Contra o São Paulo Terça-feira Pela semifinal Da Copa do Brasil No jogo de ida Que vai acontecer Na Delquimica Arena Dito tudo isso Eu diria Eu quero É mais Quem economiza mais Empreende mais Com o seu negócio Ou compra mais Para a sua casa A maior economia Você só encontra No Atacadão O parceirão Oferece sempre As melhores marcas Pelos menores preços Nas mais de 350 lojas Em todo o Brasil No maior atacadista Do Brasil Todos podem comprar Aproveite e pague Com Pix Cartão de crédito E vale alimentação E com o cartão Atacadão Você parcela as compras Em três vezes sem juros Aqui é Atacadão Lugar de comprar barato Consulte todas as bandeiras Aceitas nas lojas Crédito sujeito A aprovação Seu caminho Corredor norte-sul Com trânsito parado No sentido Da zona norte Do viaduto Arabsíria Até lá embaixo A passagem Pelo túnel Do Anhangabaú Quem segue No sentido De interlagos Problemas também Na aproximação Do túnel Do Anhangabaú E o trânsito Vai lento Até a altura Do centro cultural Principalmente Em direção A zona norte O corredor Da Jabaquara Domingos de Moraes Vergueiro Liberdade Te ajuda Bacalhau autêntico Só se for bacalhau Da Noruega Sabor premium Único E alto rendimento Pro seu dia a dia Siga arroba Bacalhau da Noruega Brasil E descubra Uma receita especial Trabalhe na equipe comercial Da Sampaio Distribuidora de Aço Em São Paulo E traga a força Do aço Para a sua carreira Confira nossas vagas Em aberto Para assistente Executivo E supervisor comercial Na aba Trabalhe conosco Em nosso site Sampaio Sampaio Traço SA .com .br Seja parte Desse sucesso Sampaio Distribuidora De Aço Qualidade Rapidez E eficiência Você quer comprar carro? O Premium Auto Shopping São Bernardo Tem o carro que você procura Com as melhores condições Compra, venda, troca Até 60 vezes Para pagar E as melhores taxas No mercado Diversos seminovos Com descontos Jamais vistos É a oportunidade De sair de carro novo E você pode usar Seu FGTS De entrada Você não pode Perder essa chance Diversidade de seminovos E todos os serviços Corre para o Premium Auto Shopping São Bernardo do Campo Estrada das Lágrimas 77 Rú de Ramos Consulte e condições No Trânsito Escolha Vida Venha conhecer A nova Pressolândia De Pinheiros Agora toda Renovada Repleta de novidades E com centenas de ofertas Toda tradição e qualidade Com mix de produtos E preço baixo Feitos para você Pressolândia Com a Cunha Gago 370 Você não pode perder Imagina que surpresa boa Você está em casa E recebe uma mensagem De que chegou um presente Para você Pode ser cilada Então se liga Nessa dica do Bradesco O truque funciona assim Alguém chega na sua casa Dizendo que você ganhou um presente E que só precisa pagar Pela entrega Aí quando você vai fazer O pagamento Aparece um valor Na máquina do cartão Mas o valor Que você acaba pagando No final É bem maior Fique ligado Caso receba um presente Antes de pagar A taxa de entrega Confirme com quem o enviou Quem conhece o truque Não cai em cilada Bradesco Entre nós você vem primeiro Nova Sergon elétrica Em iluminação Agora na Avenida Rio Branco 422 Com muito mais conforto Segurança E estacionamento próprio Para você que está Reformando ou construindo Temos um mundo De variedades Em elétrica e iluminação Venha tomar um café Com a gente Avenida Rio Branco 422 A 100 metros Da Rua Santa Ifigênia Ligue ou chame No WhatsApp 11-3223-6000 Band News na área Um resumo Uma síntese Vai Os melhores momentos Do que movimentou O dia no mundo esportivo Direto golaço O futebol Como prato principal A dança dos treinadores As janelas de contratações A repercussão Dos resultados dos jogos Tudo com análise Bem humorada E apresentação Descontraída De segunda a sexta Sempre que não houver Transmissão de jogo Às 10 da noite Oferecimento Movida Quer seminovos Mais novos? Passe na seminovos Movida Seu caminho Olha, a Rebouças Está muito ruim já Nos dois sentidos Principalmente em direção A Avenida Paulista Utilize as alternativas Gabriel Monteiro da Silva Arthur de Azevedo Cadearco Verde Tudo funcionando melhor Aí pra você Até mesmo o corredor Da cidade Jardim Europa Colômbia Augusta Acaba sendo alternativa Em relação a Rebouças Pancadão de ofertas É do Roldão Atacadista Vem e aproveite Preços incríveis Somente em 21 e 22 de julho É hora de aproveitar É hora de aproveitar ofertas incríveis Pra sair com o seu Chevrolet Zero Compre o seu Onix Com a economia do motor turbo E tecnologia OnStar Com Wi-Fi nativo gratis Tudo isso com condição inédita Taxa zero em 36 vezes Tem tracker com a segurança Do alerta de colisão Conforto do teto solar panorâmico E descontos de até 8 mil reais em taxa zero Vá até uma concessionária No trânsito Escolha a vida Chevrolet Quando as temperaturas Caem muito Pessoas em situação de rua Sofrem com o frio Por isso Se você encontrar alguém Passando frio na rua Seja solidário Ligue 156 E solicite acolhimento Da prefeitura Quanto mais informações Você der Mais fácil será Para os nossos agentes Localizarem a pessoa E encaminhá-la Para o acolhimento A prefeitura Trabalha todo dia Dia e noite E para todos O tempo passa mais devagar Para quem passa frio Prefeitura de São Paulo O financiamento Para o carro Dos seus sonhos Pode estar mais perto Do que você imagina Feirão C6 Alto No Auto Shopping Tico Atira Entre os dias 3 e 30 de julho Encontre seu carro Com taxas competitivas E parcelas que cabem No seu bolso Aproveite Feirão C6 Alto No Auto Shopping Tico Atira Telefone 1129589599 Entre os dias 3 e 30 de julho No Trânsito Escolha a Vida Precisa abrir sua empresa E simplificar a gestão financeira Do seu negócio? Vem para Contabilizei Só no maior escritório De contabilidade do Brasil Escolhido por mais de 50 mil profissionais Você abre seu CNPJ Em até 72 horas De forma fácil e prática É só acessar Contabilizei.com.br E falar com um de nossos especialistas Contabilizei Conte com a gente 1h35 1h35 Pensando em comprar um ar-condicionado Para sua casa ou escritório A GRI traz até você O novo modelo G-Top Inverter Connection O melhor ar-condicionado do mercado Com Wi-Fi integrado E além de ser muito mais silencioso O G-Top Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro da GRI Que elimina 99% dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI Só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo Tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI Do momento da partida até o destino Existe uma jornada de desafios Para enfrentar a estrada, o clima e a distância Você precisa de um caminhão robusto e tecnológico Uma força para vencer barreiras E criar novos caminhos Está na hora de um S-Way O novo pesado da Iveco Iveco Criando novos caminhos No trânsito, a vida vem primeiro Quer investir tendo acesso a uma assessoria personalizada Análises exclusivas e atendimento humanizado 24x7? Este é o BTG Pactual No BTG, além de uma conta e um cartão com experiência única Você tem em mãos um dos apps mais bem avaliados pelos clientes E premiado por especialistas Conheça mais sobre o maior banco de investimentos da América Latina Com 40 anos de história Dê um BTG na sua vida Domingo de Fórmula 1 Aqui na Band News FM Agora é o grande prêmio da Hungria Parece até um circuito de kart com tantas séries de curvas Um desafio para os pilotos Vem ouvir com Odinei Edson A partir das 9h20 da manhã Bande News Fala junto Aqui na Band News FM Oferecimento Renaud Duster O SUV para todos os caminhos Heineken 00 Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento Ipimax da Ipiranga Claro Faz seu multi com a ultra velocidade da Claro E h2bet.com Está na hora de palpitar Pensa Brasil Com Fernando Schiller Fernando Schiller Pensando Brasil A gente tem acesso aos números De criminalidade no país É importante olhar A gente tem alguns dados Aumentou por exemplo O número de policiais mortos no Brasil De uma maneira expressiva Claro Comparado a população em geral Não Mas você tem um aumento expressivo Reduziu um pouco O número de homicídios Você tem uma concentração Schiller Em alguns estados Porque alguns estados estão vivendo um momento não muito bom Em outros você vê uma queda importante Por exemplo, em São Paulo A letalidade policial caiu de forma brutal E coincide com o uso de câmeras Enfim Cortes Estupro, por exemplo Número importante Eu queria saber Você que deu uma olhada E tem familiaridade com esses dados O que te chamou a atenção Nesse estudo Fernando Schiller Boa tarde Tudo bem, Eneg Débora, Fábio Nosso ouvinte Olha, fora da saúde de segurança pública Que eles pegam esses dados É um anuário Então todos os anos são feitos Levantamentos com base Na informação das secretarias De segurança dos estados Então O que me chama a atenção Direto na sua pergunta Boa Neg É a redução gradativa Mas consistente Do número de mortes violentas No país De uma maneira geral Desde 2017 Desde 2017 Nós tivemos um pico muito grande Aliás, um pico não Um declive Um pico muito grande Da redução em 2019 Depois nós tivemos um rebote Quer dizer Um aumento Pequeno Em 2020 Depois em 2021 Tivemos uma queda De 45% Agora mais uma queda De 2,4% Se fosse de um ano Para o outro Só Caiu aqui 2,4 No outro ano Subiu Não seria muito relevante Não seria muito relevante Poder ser um dado estatístico Uma oscilação estatística Sem maior significado Mas o problema É que não é Então assim Tem acontecendo isso no Brasil O que é um dado positivo O Brasil ainda é um país Tem 47 mil mortes violentas Então é um dado O país ainda que é onde morre muita gente É certo Agora o fato é que isso vem declinando No conjunto do país Né Óbvio que o Brasil é um país continental Tem 27 estados São regiões muito diferentes Isso não é uniforme Então isso Por exemplo Hoje eu ainda conversava com um especialista No tema Até para a gente conversar aqui E ele dizia Havendo uma migração do crime Para o norte Nordeste e norte Rotas de tráfico de drogas Que cruzam o Amazonas Que cruzam regiões mais ao norte do país Eventualmente Você tem oscilações Por isso Em relação às polícias estaduais Isso é claramente o caso de São Paulo São Paulo vem desenvolvendo Há muito tempo Um processo muito mais profissional Na área de segurança pública De capacitação profissional De investimentos Isso vem dando resultado Ao longo do tempo É muito consistente Se pega o dado de São Paulo Há uma redução constante e consistente No estado de São Paulo Que teria tudo para ter Indicadores muito mais negativos É um estado enorme Concentra obviamente Poder concentrar O crime organizado Enfim Em regiões periféricas Enfim O estado de São Paulo Poderia ter Não Mas tem dados Inversamente Você tem uma concentração Muito forte em estados Regiões Interior da Bahia Por exemplo Os quatro municípios Com maior índice De homicídios do país São na Bahia Você tem na Amazônia Amapá Ou seja Regiões muito localizadas Você pode começar a identificar Não só Rotas De crime organizado Como claras Deficiências Em termos de Políticas estaduais De prevenção Então assim Tem uma questão Obviamente Que é muito interessante Nisso Nós tivemos Olha o dado Como é curioso Desde 2019 Até agora Basicamente A gente dobrou O número de armas Em circulação No país Chamados CACs Os CACs Que são Certificados Para tiro Caça Atividade esportiva Isso Com as flexibilizações Que o governo Antônio Isso praticamente Dobrou no Brasil Dobrou no Brasil E o peso Digamos assim Dos CACs No conjunto Das armas Em circulação No país Aumentou muito Significativamente Mesmo assim A gente teve essa redução Aí tem duas teorias Alguém As pessoas perguntam Mas Então quer dizer Que aumenta o número De armas Diminui a criminalidade Não Não é verdade Outra teoria Que diz que Poderia diminuir mais A criminalidade Tem estudos Nessa direção Estudos em outra direção E aí tem uma Criança Inclusive muito Ideológica Sobre isso Então assim No fundo Nós não sabemos Exatamente Por que isso Está acontecendo Lá em 2019 Tem um fato Que aconteceu Que pesou No país Que foi aquela Decisão do ministro Então o ministro Sérgio Moro De transferir Para a cadeia Segurança Presídica Segurança Máxima Federais Líderes De organizações De facções Criminosas Isso teve impacto Desorganizou Muitas estruturas Criminosas Agora Mas Está longe De explicar Nenhum desses Digamos Nenhum desses fatores Isolados Explica Evidentemente Esse processo O chileiro Só dois países Africanos Tem uma taxa De criminalidade Feito a brasileira Só um país Da Ásia E a Mianmar Tem uma taxa De criminalidade Estou falando de taxa De criminalidade Ou seja Número de homicídios Por 100 mil Habitantes Como a brasileira Esse é um fenômeno Americano Latinoamericano A criminalidade No patamar brasileiro É um fenômeno Latinoamericano Onde se destaca o México Onde se destaca a Colômbia Por exemplo O México hoje Há uma conexão E todo mundo Estabelece uma conexão Com as drogas No caso da Bahia E é um ponto Que eu queria chamar Sua atenção Até para te ouvir E eu estou te explorando Mais hoje A Bahia tem 7,4% Dos municípios brasileiros E tem 7,2% Da população brasileira E tem 24% Das cidades Entre as 50 Mais violentas Temos um problema Baiano Muito forte Região Sul Destaque A região Sul De crescimento Foi a região Onde mais cresceu O número de mortes Violentas 3,4% Região Norte Como você destacou E daí queda Expressiva no Nordeste Maior do que no Sudeste Então tem um movimento De repente Com uma ligação Com drogas Não tem ligação Direta com a pobreza Região Sul Aumentou E a região Nordeste Reduziu Eu queria te ouvir Porque é um assunto Complexo Não é Schiller Quem buscar uma resposta Se atrapalha Você não acha? Não Vamos lá Nós temos uma enorme Difficuldade no Brasil Com o dado Para saber razões Por uma razão Não simples Você tem muita dificuldade Em boa parte Desse crime De identificar O autor do crime Então você Não tem dados A gente tem dados Sobre a vítima A gente não tem dados Sobre a autoria Dados realmente consistentes A gente gosta De fazer Destratificação De gênero Raça Renda Etc Das vítimas Quem morre A gente sabe Mas quem mata Você tem muitas dificuldades De saber Na minha visão Etc Brigas Bebida Etc Familiares Etc Quantos são crimes Que podem ser atribuídos A crime organizado Quantos são violência urbana Assalto A mão armada Não tem esse dado Esse dado é muito remoto Enquanto o país Não tiver esse dado É pura especulação Nós estamos especulando Assim Eu posso O que eu posso dizer A gente pode dizer Que essa diminuição Relativamente consistente Desde 2017 Então são seis anos Tem a ver com curva demográfica Por exemplo Praticamente todos dizem isso Mas vamos lá Uma explicação muito genérica Porque curva demográfica Como os crimes Eles são concentrados Numa faixa Até 29 anos Que é o jovem O perfil o que que é É o jovem Relativamente jovem e homem O crime é muito isso Masculino e jovem Então você tem um declínio Na taxa de natalidade Tem um declínio Tem mais velhos Progressivamente Menos jovens Você tem uma queda Que não é fruto Portanto que não é fruto De uma política pública Consistente de combate A criminalidade E ficam os governantes Dando uma faturada O que dá pra dizer Eu acho que o país Tinha que olhar pra São Paulo Não é puxar aqui a braça Pra os governos De São Paulo Que não é o nosso caso De fazer isso aqui Mas vamos lá Você tem um estado Grande Estado que está No centro do país Que é um estado aberto Que tem gente Do Brasil inteiro Regiões de grande Abençamento urbano Uma região de grande Desigualdade E você tem dados Que são diferentes Do Brasil Tem que olhar Então políticas consistentes Segurança pública Feitas há muito tempo Com investimento Com técnico Com investimento Com tecnologia Produzem mais resultados É isso que dá pra olhar De maneira consistente Porque você vai lá Na Bahia Claramente tem um problema De gestão de segurança pública Não é possível Você tem 80 88 homicídios Por mil habitantes Então é algo Quer dizer 100 mil habitantes Quer dizer Que é algo que Passa qualquer nível De razoabilidade De qualquer maneira É isso Eu acho que o Brasil Precisa investigar Quem mais Enquanto a gente Não tiver dados Estruturados Sobre isso A gente vai fazer Especulação Sobre quais são As razões Desse processo E só colocando Um número aqui Pra quem está Nos ouvindo Saber Nos Estados Unidos 65% Dos crimes de morte São esclarecidos Na Inglaterra Porque tem muito menos 90% No Brasil A taxa de resolução De crimes E que chega No causador No agente causador É de 8% Em alguns Estados 2% Chileiro Não dá pra dizer nada Não dá pra dizer nada Não dá pra dizer nada E um detalhe Esse número Que eu te dei De 8% Inclui o marido Que mata a mulher E foge Sabe Que aí o cara Fala Quem foi O marido sumiu É ele Crime mais sofisticado Esquece Fernando Schiller Pensando Brasil Volta a conversar Com a gente Na segunda-feira Obrigado Um grande abraço Um grande abraço Um abraço Quero investir Tendo acesso A uma assessoria Personalizada Análises exclusivas E atendimento humanizado 24 por 7 Este é o BTG Pactual No BTG Além de uma conta E um cartão Com experiência única Você tem em mãos Um dos apps Mais bem avaliados Pelos clientes E premiado Por especialistas Conheça mais Sobre o maior banco De investimentos Da América Latina Com 40 anos De história Dê um BTG Na sua vida Pensando em comprar Um ar-condicionado Para sua casa Ou escritório A GRI Traz até você O novo modelo G-Top Inverter Connection O melhor ar-condicionado Do mercado Com Wi-Fi integrado E além de ser Muito mais silencioso O G-Top Inverter Connection Conta com a tecnologia IonClean E o sistema multifiltro Da GRI Que elimina 99% Dos vírus e bactérias Não é incrível? Ar-condicionado Inverter é GRI Só a maior fabricante De ar-condicionado Do mundo Tem a garantia De conforto E economia para você Inverter é GRI Escolha torcer Pelo futebol feminino Escolha se emocionar Quando você escolhe Pagar com Visa Você escolhe jogar Junto com elas Visa Apoiando mulheres No esporte Há mais de 20 anos Quando você tem um alarme Monitorado Veri Suri A vida fica mais tranquila João Você já fechou Todas as portas e janelas Podemos sair? Opa, já E ativei o nosso Alarme Veri Suri Ah, e depois que nós Instalamos a Veri Suri Eu fico muito mais tranquila Em deixar nossa casa Fechada e viajar Alarmes monitorados Veri Suri Proteção para sua residência e negócio Ligue 0800-1010-360 Ou acesse verisuri.com.br E instale hoje mesmo Nova Sergon elétrica e iluminação Agora na Avenida Rio Branco 422 Com muito mais conforto, segurança e estacionamento próprio Para você que está reformando ou construindo Temos um mundo de variedades em elétrica e iluminação Venha tomar um café com a gente Avenida Rio Branco 422 A 100 metros da Rua Santa Ifigênia Ligue ou chame no WhatsApp 11-3223-6000 No rancho português Tefado com certeza Com vinho na mesa E amigos cordiais Tem leitão a bairrada Tem doces polventuais Tem muita sardinha na proa E o bacalhau E o bacalhau não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia O aconchego de uma casa portuguesa Quem coloca na ponta do lápis Escolhe a Uni9 Seu futuro se conquista no presente Consulte regulamento no site A Avenida do Estado O chão sempre uma razão para celebrar Precisando de materiais elétricos Ou iluminação para sua obra ou reforma Venha para Santiu São 45 anos de tradição Fornecendo tudo o que você precisa Em elétrica e iluminação Com suporte dos nossos consultores especialistas E é entregue em até 24 horas Na Grande São Paulo Visite uma de nossas 5 lojas Ligue ou envie um zap Para 11-3998-3000 E solicite um orçamento Para informações e compras Acesse santiu.com.br Precisou de elétrica? Pensou em Santiu Tudo em materiais elétricos e iluminação Aqui é o Márcio Garcia E eu estou com a Diálogo Engenharia Na Vila Guilhermina Conheça o Oasis Condomínio Clube 25 áreas de lazer Em mais de 7 mil metros quadrados O melhor da região Apartamentos de 1 a 3 dormitórios Terraço com churrasqueira carvão A 350 metros da Estação Guilhermina Esperança Mensais a partir de 790 reais Aqui você pode Conheça a maquete na rua Jaguaria Iva 20 Ou acesse dialogo.com.br Vem ser feliz Num América perto de você Nosso cardápio está recheado de sucessos São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas Em clássicos como o Caesar Pasta Polpetone e o Minuano Sem falar nas incríveis sobremesas Como o Farofino E o nosso exclusivo Frozen Yogurt América Que faz sucesso há anos Mas se você não vem ao América O América Delivery vai até você Procure por Restaurante América no iFood E tenha acesso a promoções exclusivas Nossos pratos mais gostosos Na sua casa Em um clique A Cellcoin Sua infratec financeira Que potencializa negócios Apresenta Cell Bricks Um pacote de produtos modulares e adaptáveis A diferentes necessidades Temos a solução exata e customizável Para os mais variados modelos de negócio Embedded Finance para Banking Retail Credit Cash Management E muito mais Isso é Cell Bricks Acesse Cellcoin Ponto com ponto BR E saiba mais Cellcoin The best service for growth O Festival Interlagos está de volta Agora na edição Carros Dias 21 a 23 de julho O maior salão do setor de automóveis Reúne as maiores marcas do Brasil Você vai poder ver e pilotar Os maiores lançamentos Na lendária pista de Interlagos E também na pista Off-Road Venha conferir as novidades No maior salão de experiências Da América Latina E tem mais No sábado Um super open churras Com 4 horas de churrasco premium E shows do Diogo Nogueira e Jetlag Não percam De 21 a 23 de julho No autódromo de Interlagos Ingressos Festivalinterlagos.com.br Precisa abrir sua empresa E simplificar a gestão financeira Do seu negócio? Vem pra Contabilizei Só no maior escritório De contabilidade do Brasil Escolhido por mais de 50 mil profissionais Você abre seu CNPJ Em até 72 horas De forma fácil e prática É só acessar Contabilizei.com.br E falar com um de nossos especialistas Contabilizei Conte com a gente A Castelo Branco Parada no sentido do interior Desde o pedágio Até praticamente Até um pouquinho depois Da passagem Pelo trevo de Baruiri O caminho no sentido De São Paulo Tem dificuldades No finalzinho Na chegada A região do Cebolão No acesso pra Tietê Até porque Tudo quanto é rodovia Tá ruim também Na chegada da Tietê A Inhanguera Rodovia dos Bandeirantes A Dutra Tudo com complicações Vem a visitar Se apaixonar Investir em Santana de Parnaíba São mais de 10 Incentivos fiscais Pra sua empresa Em Santana de Parnaíba Seu negócio Dá certo Apoio Prefeitura de Santana de Parnaíba 1h57min Atenção, hein? Notícia importante O governador Tarcísio de Freitas Desistiu da ideia De transferir A Cracolândia Dos Campos Elíseos Para o Bom Retiro Como você bem disse Eduardo Uma ideia Sem pena em cabeça Não tem pena em cabeça Estava escrito Para, né? A gente estava discutindo Alguma coisa que Não tinha sentido, né? Então, caiu Daqui a pouquinho A gente vai trazer mais detalhes Com o Lucas de Osino No Expresso Band News Sobre essa decisão De voltar atrás Vem ser feliz Num América perto de você Nosso cardápio Está recheado de sucessos São massas Grelhados Hambúrgueres Polques e saladas Em clássicos como Caesar Pasta Polpetone E o Minuano Sem falar nas incríveis Sobremesas Como o Farofino E o nosso exclusivo Frozen Yogurt América Que faz sucesso há anos Mas se você não Vem ao América O América Delivery Vai até você Procure por Restaurante América No iFood E tenha acesso A promoções exclusivas Nossos pratos mais gostosos Na sua casa Em um clique A Sellcoin A Sellcoin Sua infratec financeira Que potencializa negócios Apresenta Sell Bricks Um pacote de produtos modulares E adaptáveis A diferentes necessidades Temos a solução exata E customizável Para os mais variados Modelos de negócio Embedded Finance Para banking Retail Credit Cash Management E muito mais Isso é Sell Bricks Acesse Sellcoin.com.br E saiba mais Sellcoin The best service for growth Venha conhecer A nova Pressolândia De Pinheiros Agora toda Renovada Repleta de novidades E com centenas de ofertas Toda a tradição E qualidade Com mix de produtos E preço baixo Feitos para você Pressolândia Com a Cunha Gago 370 Você não pode perder Bom, já saquei Já saquei que hoje É aquela despedida rapidinha Porque nós somos Uma hora e 59 minutos Não podemos atrapalhar O fluxo Então vamos embora A gente volta amanhã Meio dia em ponto Cada um vai seguir O seu destino Nós sabemos E amanhã a gente está Junto aqui de novo Valeu gente Beijo Tchau Valeu Você ouviu Band News No meio do dia Oferecimento Pressolândia O site que tem Tudo para casa Com os menores preços Compre direto Em pressolândia .com.br 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 .com.br